Na última segunda-feira, dia 28 de abril, os vereadores aprovaram um projeto que cria a campanha de conscientização e enfrentamento ao assédio e violência sexual em Guaxupé. A proposta obteve aprovação unânime da Casa. De autoria da vereadora Maria José, o projeto de lei tem como objetivo enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher. Também pretende incentivar a denúncia de condutas criminosas desse tipo e divulgar informações e dados sobre os casos em Guaxupé. Também foram aprovadas sete denominações de vias públicas, que passam a ser chamadas Rua Padre Antônio Roberto Exaú dos Santos, Rua José Lázaro de Souza, Rua Deusa do Lar Almeida Esmargeace, Rua Antônio Onofre de Moraes, Rua Roberto da Silva Ramos, Rua Geraldo Herculano e Rua Emílio Carlone. Além disso, foi aprovado o projeto de lei que inclui no calendário oficial de Guaxupé o encontro de carros rebaixados e também carros antigos.